A imprensa teve papel fundamental na luta pela democracia. Por meio dela, que foi possível liderar a população de todo o país. Jornalistas de todas as partes vieram ao Piratini, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Dentro do palácio, eles escreviam reportagens, notícias, crônicas e artigos. Fotógrafos captavam momentos que se tornaram clássicos. Locutores se tornavam a voz da resistência por meio da rede da legalidade. Técnicos foram essenciais, mantendo 24 horas de programação. A imprensa formou a retaguarda das forças da resistência. Eu exerci minha profissão de jornalista durante os 62 anos. E sempre tive clube e tive partido. Mas sempre procurei ser isento do desempenho da minha função. Eu fui diretor de rádio, de jornal, de televisão. Mas no evento da legalidade, eu tenho que confessar. Eu fui mais militante do que jornalista. Mas isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com os outros repórteres gaúchos que participaram da cobertura, como também dos repórteres que vieram de fora. E teve um setor fundamental para o êxito do movimento, que foi a rede da legalidade. E eu acho que essa união do povo gaúcho é que levou o movimento à vitória. E foi o que mudou a posição do Terceiro Exército. Eu tenho que prestar um depoimento. Houve uma rebelião da imprensa, jornalistas, inclusive estrangeiros, contra o parlamentarismo, que estava sendo aceito pelo Jango. Então, o Luiz Carlos Barreto, ele era repórter da Ocruzeiro. E ele subiu numa mesa aqui da redação, da comunicação, e chamou os jornalistas a irem cobrar do Jango para que ele não aceitasse o parlamentarismo. E aí mais de 100 jornalistas, tinha para tudo o que era gosto ali, tinha carioca, paulista, gaúcho, estrangeiro, e foram lá na aula residencial. Daí o Jango veio, falou, o Barreto fez o discurso, o Flávio Tavares falou também, também falou o Tarso de Castro. Mas o Jango ali não disse que ia aceitar o parlamentarismo, mas deu a entender, porque ele disse que queria evitar o derramamento de sangue. E aí E aí E aí E aí